Olá caríssimos, eu sou o Cristiano Peixoto e você está no canal conversando sobre educação ambiental. Hoje nós vamos falar novamente sobre o Tatuí, esse bichinho simpático aqui da praia. Nós estamos em Gruçaí, São João da Barra, aqui próximo do Porto do Açú, o Superporto do Açú. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse animalzinho Tatuí. Nós temos um outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição, que você pode ver lá, que tem informações mais específicas sobre o Tatuí. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pega o Tatuí, até para mostrar para as crianças, como que esse animal é importante na cadeia alimentar. Então eu vou mostrar para vocês, vou soltar esses aqui, que a gente acabou de pegar. Olha só, como que ele vai andando para dentro da água. Então olha só, hoje está com muito Tatuí aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que pega o Tatuí aqui na praia. Espera um pouquinho, vem cá. Não sei se dá para vocês observarem, mas ele fica com as anteninhas para cima, é o que a gente observa. E ali que está o Tatuí, quer ver? Olha a quantidade, pessoal. Esses estão bem pequenininhos. Olha aqui. É um animal extremamente importante na cadeia alimentar. Muitos peixes, algumas aves, alimento desse bicho, né? Vou pegar mais aqui para vocês verem. Olha. 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 Pessoal, vê que legal que a gente encontrou aqui, ó. Um Tatuí de casco mole. Ele acabou de fazer a equidize. Olha que diferença para os outros. Muito legal. Bem grande. Está macio, não está? Não é? Bem, está com casco mole, ó. A gente vai soltar aqui agora. E vou mostrar uma outra curiosidade para vocês. Nós encontramos aqui também, ó. Uma carcaça de um Tatuí, né? Obviamente que está morto. E ao redor dele, e ali predando, né? Comendo esse resto de Tatuí, estão o que a gente chama de pulga da praia. Ou pulga da areia, né? O nome popular é esse de um crustáceo pequenininho. Que às vezes fica até pulando na perna da gente na praia. E ele se alimenta de restos orgânicos. Inclusive de resto de Tatuí, como a gente está vendo aí. Agora chegou uma mosca também, né? Para mostrar a importância do que a gente vai ver agora mais para frente. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que ele... Alguns fragmentos de Tatuí que a gente encontrou aqui na areia. Como que é importante ele dentro da cadeia alimentar. Vem comigo. Vou pegar aqui com o Miriam. Nós encontramos aqui, ó. Sempre a gente encontra na praia uns fragmentos de Tatuí. Por dois motivos. Um é porque ele é predado, né? Pelos peixes. Por algumas aves. E o outro é porque... Ele também faz a equidiza. Ele faz a troca da casca, né? Aqui, ó. Aqui a gente está vendo umas cascas que esse aqui foi comido, né? Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo, ó. Casquinha bem seca já. Aqui ficou uma parte de dentro ainda que não foi comida. Ele só come a parte de dentro. Também é muito engraçado isso, pessoal. Sempre que a gente acha casca, seja ali na areia, ali mais perto da água ou aqui, ele só está comido a parte de dentro. Eles não comem essa casca de fora. Tá vendo? Então, muito importante na cadeia alimentar, né? O Tatuí. Como eu já falei para vocês, a gente tem outro vídeo aí falando do Tatuí. Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa ruim aqui para a gente. Sempre que a gente vem na praia, né? Não pode deixar de mostrar. Aí, ó. Sempre tem lixo, né, pessoal? Olha só. Que impacta diretamente também na vida do Tatuí. Como a gente falou lá no outro vídeo, o microplástico também está... Está sempre ativo aí na vida do Tatuí. E isso acaba matando esses animais, né? Outra coisa, olha só. Está bem próximo da lixeira. Custava nada o pessoal que arrebentou o chinelo ir ali na lixeira e jogar. Aqui na praia de Gruçaí, ao longo da praia, tem várias lixeiras. Aqui, ó. Ali tem uma. Aqui tem outra. Olha lá, ó. E o pessoal acaba não respeitando, né? E aí compromete toda a vida marinha, toda a vida aqui da parte da areia, né? Então, se você vier à praia, leve o seu lixo de volta, né? Deixa a gente ficar com esse visual aqui maravilhoso, mas sem resíduo, tá bom? Então, vamos lá. Preserve o Tatuí, preserve a vida marinha. Vou aproveitar também, né, pessoal, para convidá-los, para se inscrever aqui no nosso canal, né? Vir fazer parte da família conversando sobre educação ambiental, que é importante você compartilhar os nossos vídeos, né? Trazer novas pessoas aqui para o canal, dar a sua sugestão, né? Então vem, vem fazer parte conosco dessa corrente do bem ambiental, né? Um grande abraço e saudações ambientais!